A Iedã em Carauari, no interior do Amazonas, na região do médio rio Juruá, segue avançando, crescendo, conquistando territórios e construindo uma grande obra, de forma que a missão não pode parar. É assim que a Iedã em Carauari tem expandido suas casas de oração, tanto na cidade quanto no interior. E sob a liderança dos coordenadores do campo, pastores Caio Valença Melo e Miriam Ismael Melo, a Assembleia de Deus, inaugurou o novo templo-sede na comunidade do Bacaba. A nova casa de oração é toda em Alvenaria e mede 18 por 8 metros. O dirigente é o pastor auxiliar Raimundo Gomes. No dia da inauguração, os irmãos compareceram em peso, para uma manhã de avivamento, onde muitos foram batizados com o Espírito Santo e outros desceram às águas, onde tiveram um novo crescimento, além de muitas vidas renovadas. A programação ainda consagrou novos obreiros, que agora se somam a outros seis novos missionários enviados ao interior do município. A Iedã em Carauari agora conta com um total de 50 templos, sendo que 30 estão localizados na cidade e 20 templos nas zonas rural e ribeirinha. Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas Iedã e Boas Novas Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo A Iedã e Boas Novas 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 A Iedã e Boas Novas